Eu fico besta, porque os homens, né, gente, gostam tanto do precioso, da silva do cobre, do corvo de um olho só, é o cu, gente, que a gente tá falando, o cu mesmo. Fico impressionada, porque assim, os homens são engraçados, no usuco, né, que quando a gente levanta e ele vai sentar no nosso lugar aqui, já ele espera o lugar esfriar, mas o cu quer feder no seu cocô, ele quer, né? Vamos rever isso aí, que é impressionante, os homens gostam tanto de cu, que se ele te botar na posição da vaca bebendo água, sabe aquela posição? Sabe não? Como é que a vaca bebe água, né, gente? Pois é, de quatro, se tu não gozou, não goza mais, se não largou o doce, já foi, porque os homens vão se empolgar, ele vai se empolgar e ir até o fim, né, filha? Parece que quando ele põe você de quatro, ele fica olhando ali o olho de um olho de Tandera, o corvo de um olho só, se empolga, né, mesmo que ele saiba que você nunca vai dar o precioso pra ele, ele fica ali sonhando, tem uns até que fica ali na área, né, botando dedinho, aí tem uma situação assim, né, que você, que ele tá todo mal empolgado, aí de repente escorrega por detrás, a mulher toma aquele susto, não quero mais não, 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 não quero mais não. A mulher brocha na hora, né, gente, porque o homem finge, né, o homem é esperto, ele vai ali no detrás pra ver se cola, mas é isso, eu não entendo, realmente, eu tenho que fazer um estudo de caso pra entender por que que a preferência de 100%, você vê que a preferência dos homens 100% é essa posição, por causa do dito cujo, né, a pepeca agora desvalorizou, ninguém quer mais, os homens não querem mais saber de pepeca, os homens só querem isso, entendeu? Mande esse vídeo para todos os seus amigos que são coelhos de plantação.